Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a multiplicação do meu amaciante. Com 1 litro eu vou fazer 10. Na receita vocês vão precisar de um sabonete dove, aqui ó, que já está ralado e derretido com 1 litro de água. Sopa de sal, gosto, amaciante 1 litro, litros de água. Vamos começar com o corante. Agora vamos colocar o nosso sal e mexer bem. O nosso amaciante. Por último pessoal, o nosso sabonete derretido, colocar e mexer bem. E então pessoal, ficou pronto e ficou assim, ele ainda está um pouco morno e depois que ele esfriar mais, ele vai incorporar mais um pouco. Agora eu já vou colocar nas garrafas e já volto com vocês. E aqui está o resultado, ó pessoal, olha que economia, 10 litros de amaciante com apenas 1. Muita qualidade e perfumada. Até o próximo vídeo, tchau.